Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Bora e Fala de Fazenda 14 Após treta, Shai e Deolane fazem as pazes e se abraçam Deolane e Shai conversaram sobre as desavenças em a fazenda E fizeram as pazes Deolane estava na área externa Quando Shai passou e ela o chamou para esclarecer as coisas Se você acha que eu vim para causar Que eu sou manipuladora Essas coisas são opiniões suas Não posso mudar Mas a parte da mentira que ligou que a gente estava junto Isso me dói, sabe? Eu odeio mentira Iniciou Deolane Eu me esquivei de todo mundo que tentou fazer contato comigo antes Para eu não entrar aqui com obrigação de ser amiga de alguém Acrescentou Moranguinho que estava acompanhando o papo opinou Você pode não ter culpa disso Você pode estar reportando aqui o que te falaram Mas o que te falaram pode ser mentira E você está pagando o preço Deolane concordou e disse que essa conversa sobre os confinados Terem entrado com informações externas Descrevisa aí ao Reavit Isso é uma coisa muito séria Não era confidencial cada um aqui De que ninguém podia contar para ninguém Está aí uma prova viva É uma pessoa que não é minha amiga Como a Kermina e tentar fazer contato comigo Antes de entrar na casa Eu não tinha respondido Eu juro, Chai Juro pelo meus filhos que eu não sabia a sua aparência física Como o seu nome Eu só ia perguntando quem era Quem é você aqui Acho que foi o Thomas que falou que você fez um Reavit Justificou Deolane Ela ainda disse que repensou as coisas que falou Para o peão e os dois se abraçaram Eu não sustentei o meu ódio por você Porque eu me povicei E pensei Será que eu estou pegando pesado? Disse Eu também me povicei Afirmou Chai E aí pessoal Será que pode aí Nascer uma amizade entre Chai e Deolane Deixa aí nos comentários Se quiser ficar por dentro de tudo Que rola em a Fazenda 14 Se inscreva no canal E deixe seu like Até o próximo vídeo pessoal E aí